Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco a respeito da nossa comunicação com os nossos filhos, para que a gente converse com eles de uma forma que eles possam, de fato, entender a mensagem que a gente quer passar para eles. Claro que, melhorando essa comunicação, teremos, assim, cada vez menos comportamentos inadequados. Eu vou usar um exemplo clássico. É de um irmão bater no outro, ou do filho bater num amiguinho, ou de saber que ele agrediu alguém na escola. De alguma forma, esses conflitos estão sempre acontecendo e eu acredito que seja um fato bom para a gente isolar e falar um pouco a respeito disso. Como acontece aqui em casa algumas vezes, um acaba descendo a mão no outro, quando não é o Felipe no Gabriel, o Gabriel no Felipe. E eu sempre tenho que lembrá-los que esse não é um comportamento aceitável. O grande problema é que muitas vezes os pais querem executar grandes discursos. Aí vai da lição de moral, desenvolve uma DR, fala que não é legal bater no seu irmão, que vocês são irmãos, que tem que se tratar com amor, que tem que ter carinho, respeito, admiração e blá, 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 blá. Você perdeu essa criança. Essa criança não tá mais te ouvindo, ela pode estar pensando no que ela vai brincar agora, no que ela vai assistir agora, o que que ela vai comer agora, mas ela não está mais presente. Então, para o seu filho te escutar, passar, qual seria o ideal? Que você fosse o mais objetiva possível. Você lidando com a situação com objetividade, a tendência é que fique claro a mensagem que você quer passar. Filho, bater não é aceitável. Você pode beijar, abraçar, fazer carinho. Bater a gente não aceita. Aqui em casa, uma frase que eu uso muito com o Felipe, assim, você gosta que te batam? Ele também não gosta de apanhar. Além de tudo nessa frase, tem um ensinamento que eu considero fundamental na vida de qualquer ser humano, a empatia. Então, quando eu coloco ele no lugar do outro, eu sempre tô exercitando o Felipe a pensar como quem apanhou. E assim, eu coloco que o que você podia fazer, carinho, abraçar, beijar. Então, eu corrigi, disse que não aceito, que você não gosta de apanhar. Então, ele também não gosta de apanhar. E substituir, porque a grande questão também é assim, a gente fala, ai, ela se joga no chão, ela grita, ela chora, ela bate, ela morde. Tá, vamos tirar todos esses comportamentos da criança. O que a gente oferece no lugar? Muitas vezes a gente deixa essa criança sem ferramentas pra usar, pra expressar o quão indignada, o quanto triste, o quão chateada, irritada, com raiva, nervosa ela tá naquele momento. Então, toda vez que eu tiro um comportamento do repertório comportamental dessa criança, o ideal é que eu coloque um outro comportamento no lugar. Seu filho bateu. Bater não é inaceitável. O que é aceitável? Você pode abraçar, você pode beijar, você pode fazer carinho. Eu já estou tirando um comportamento inaceitável e substituindo por um que eu espero dessa criança. Eu tô dando outras possibilidades pra essa criança escolher dentro daquele repertório comportamental possível. Outra coisa que faz com que o diálogo entre você e o seu filho seja difícil, mal compreendido e muitas vezes não obedecido, seria o fato de você não responder a pergunta que tá sendo feita. Você já parou pra pensar nisso? Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em casa há uns dias atrás e que eu separei pra falar pra você um pouco, pra você entender o que que pode acontecer no nosso dia a dia quando a gente não para pra prestar atenção na nossa comunicação. O Felipe fica esperando chegar os sábados e domingos, então todas as vezes que ele acorda e que tá demorando um pouquinho pra gente começar a arrumá-lo, aí ele faz mamãe, é férias? E férias pra ele é final de semana. Dia desses, ele chegou pra mim e falou assim Mamãe, posso ficar em casa? Eu não quero ir pra escola. A minha resposta pra ele, na hora, foi Filho, como assim? A escola é tão importante? Além de tudo, a escola é muito legal. Eu amava ir pra minha escola. E vira e mexe eu falo isso pra ele Eu amava ir pra minha escola. Eu adorava porque eu via minhas amigas, porque eu podia conversar, porque eu podia brincar, porque eu aprendia coisas novas. Você não gosta de aprender coisas novas? Ah mamãe, mas eu quero ficar em casa. E todas as frases que eu ia dando pra ele, dessas que eu tô contando pra vocês, pra motivá-lo a querer ir pra escola Voltava uma insistência em não ir pra escola. Até o momento que eu fiz, não filho, você não vai ficar em casa Você vai pra escola. Ele ficou chateado, eu falei, o final de semana tá chegando, daqui a pouco o final de semana tá aí Mas hoje você vai pra escola. E aí, parou o questionamento. Eu falei, eu respondi. Só agora eu respondi Até então, eu estava argumentando pra que ele deduzisse que dentro daquelas minhas respostas continha, nas letras miúdas do contrato, subentendido que a resposta seria não Só que a criança, ela é muito concreta. A criança, aquilo que você fala pra ela, é o que ela entende A criança é muito literal ainda. Ela não vai deduzindo as coisas. E a gente quer fazer com a criança igual a gente quer fazer com os maridos A gente fala uma coisa esperando que eles entendam o que de fato a gente espera deles E não é assim que funciona. Por isso, cuidado com a sua comunicação Lembre-se sempre, a criança é literal Responda aquilo que lhe foi perguntado E evite longas DRs Aquilo que eu falei quando eu comecei o vídeo que bateu e eu falei Ai, seu irmão, tem que ter carinho Além de você perder a criança e não ter ali o efetivo que você gostaria Que é a mudança do comportamento Nessa hora, o que você pode fazer é resolver E ai, essas mensagens que você considera importantes ser passadas pro seu filho Ah Milena, mas eu considero importante que ele perceba que o irmão dele vai ser amigo dele pra sempre Que eu quero que eles sejam companheiros Que eu sou companheira dos meus irmãos E que eu quero isso pra vida deles E blá 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 É importante? Naquela hora não vai resolver? Não! Mas eu preciso passar essa mensagem? Preciso! Vai diluindo Vai deixando aquilo mais leve Vai colocando mensagenzinhas ao longo do dia Em oportunidades que aparecem, mas não no momento do conflito Percebe? É diferente Na hora que você tá resolvendo o conflito Você foca no problema Depois, quando tá tudo bem Você vai introduzindo na cabeça do seu filho Essas ideias que você de fato considera importantes Antes de finalizar, eu quero deixar aqui um questionamento Como é que tá a sua comunicação com o seu filho ou com a sua filha Eu gostaria que você parasse, se autoavaliasse E percebesse se tem alguma coisa que você pode modificar nessa comunicação E que você acredita depois de assistir esse vídeo Que vai surtir efeito positivo no seu dia a dia E se você quiser dividir comigo Eu sou toda ouvidos Eu amo ler os comentários Deixa aqui pra mim Eu tô sempre fazendo vídeos sobre esse tipo de disciplina Então se você tem mais interesse em acompanhar mais a fundo outros assuntos Eu te convido a dar uma viajada aqui pelo meu canal E continuar presente aqui com a gente Porque eu tô sempre fazendo esse tipo de conteúdo O vídeo de hoje é isso Eu espero que você tenha gostado E eu volto em breve com outros vídeos Muitos beijos Tchau 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 Tchau